Oi gente, são porcaria dos gramas, são bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tô meio rouco, só que... tá tudo bem. É, vocês viram, né, no vídeo que eu abri aquelas caixas lá em busca do novo brawler, que eu ganhei inclusive o novo brawler, né, o Sandy e o Spike, foi muita sorte. Quem não viu, passa lá e vocês viram, né, galera, que eu upei muito a Shelly. E agora apareceu os últimos pontos estelares, ou, pontos de poder que faltam pra eu deixar ela no nível máximo, galera. Também tem essa oferta aqui de pontos de poder, que nem dá pra eu botar a Shelly no nível máximo, que falta 514, mas já tá uma oferta aqui por 1.028 de ouro, que mesmo se desse com essa oferta daqui, era melhor eu botar em outro brawler, por causa que, já que eu tenho a... Qual o nome? A poss... quer dizer... Ah, esqueci agora, galera. Ah, a oportunidade de conseguir os pontos de poder por ouro, aí é melhor do que por gema. Eu sei, eu tenho muita gema, né, galera. Mas, eu sei... é sempre melhor, né, galera, que eu não usar a gema. Vamos primeiro aqui pegar esses pontos de poder aqui, do 8-bit, esses 16 mesmo. Galera, agora eu vou comprar esse oferta especial aqui e botar no 8-bit, que pra mim vale muito a pena, galera. 150 gemas... 152 gemas pra 59 vale a pena demais. Vou comprar aqui... É... vou botar aqui na... não! Nossa, galera, quase que eu boto na Shelly. E economizar um ouro, né, mas... Não é, galera, não. Cadê o 8-bit? Aqui. Eu acho que vai dar pra botar no poder 7. Deu pra botar 486 pontos de poder pra ela... pra ele. Vamos aqui evoluir o 8-bit. Nossa, tá quase no poder 8, galera. Tamo quase, hein, alcançando a nossa meta. Vamos comprar aqui pra Shelly. Esperar aqui carregar, né, galera? Ixi! A internet aqui tá ruim, galera. Agora eu vou evoluir e depois eu vou comprar a Mega Caixa. Pronto! Agora eu vou comprar a Mega Caixa, galera, pra uma hora que venha. Não veio dessa vez, galera. Mas vocês viram, né, galera, quando eu ganhei o... Da... Qual é o nome? Da Anitta. Que veio só em uma, mas dessa vez não veio. Só que só veio só 9 do 8-bit. Podia vir mais, né, galera? Uma Mega Caixa. Pelo menos veio pro 8-bit, né, galera? 29 aqui pro Boom. 40 pro Tic. E veio os 3 bônus. 5 ingressos. 200 aplicadores. E 5 gemas. Não, não. 5 gemas. 480 gemas ainda, doutor. Galera, então vamos ver aqui... A diferença que faz, né, galera? O poder 9. Do poder 8 pro poder... Na verdade, eu nem sei se eu joguei depois no poder 8. Mas então, galera. Agora, pelo menos a gente pode ganhar o poder estrela pra Shelly, né, galera? E eu também vou jogar de 8-bit aqui no poder 7, tá, galera? Vamos começar aqui no combate solitário. Jogar aqui. Depois eu jogo com 8-bit. Vou jogar uma partida no combate solitário. Outra no futebral. Primeiro eu vou jogar outra no combate solitário com 8-bit. Se der, eu jogo o futebral, tá, galera? Calma aí, galera. Ai, galera. Ah, esqueci de arrumar a internet, né, galera? Eita, não vi. Galera, eu vou arrumar a internet aqui e eu volto. É, né, galera? Deixa eu ver aqui. Perdemos 5 troféus. Vamos aqui. Pra próxima partida. Meu Deus do céu. Fica desfocando. E aí, eu vou arrumar o gênio. Ah, vou... Não sei agora, na partida. Só agora, né, galera? Os caras ali se matando, vai. Se matam os dois. Ah, quase. Poxa. Galera, infelizmente, a gente não ganhou, né? A Shelly, mas tudo bem. Ou, o poder estranho da Shelly, né? Tomara que na próxima abertura de caixa, né, a gente ganha. Ah, não. Ah, não. Tá tudo bem, galera. Ah. Calma, galera. Ah, o carinho escondido. Calma aí, galera. Ah, não, galera. Fiquei parado ali. O negócio não prendeu, galera. Vamos aqui logo pra partida do combate com 8-bit. Depois eu tentei no futebol, né, galera? Vamos, vamos, vamos. Cadê 8-bit? Aqui. Conseguimos aqui juntar a primeira caixa, depois a abertura. Meu Deus do céu. Desfoca demais, galera. Pronto, galera. Pronto, galera. Estamos jogando agora aqui. Nossa, ainda acertamos um pouco no Frank. Vamos matar ele aqui. O cara matou ele. Nossa, galera. Nossa, ainda dei bastante dano nele. Eu não tinha percebido por causa que eu tava com dano na frente pra andar, né, galera? Deve tá... Não, ele tirando lá pra baixo. Dá um girinho aqui, né? Tô jogando muito bem, galera. De jeito de... Muito melhor do que a Shire, né? Porque eu também sou mais sniper, galera. Eu não sou muito corpo a corpo nesse jogo. Sou muito melhor com o Brawl ali, que é sniper. Calma. Vamos aqui, dano, dano. Calma, galera. Vamos não cansar ele aqui. Galera, eu acho que eu tô indo muito bem. Eu acho que só falta oito bits. É... Eu acho que é. É só oito bits, galera, no jogo. Nossa, conseguimos mais quatro. Essa eu acho que é nossa, galera. Essa deve ser nossa. Essa é nossa, galera. Nossa. Mas também a gente merecia, né? Eu levei um susto com o cara voando. Essa a gente merecia. Jogamos demais, galera. Vamos aqui. Já que a gente jogou melhor... Aí, ó. Pra conseguir classe 10. Já que a gente jogou bem de 8-bit. Ah, não. Mas aí... Já que a gente não jogou bem de Shelly, vamos tentar de Shelly no Futebol, né? Que ia ser muito bom se eu ganhasse o... Calma aí. O Futebol, né? Ah, tá. Ia ser bom se eu ganhasse o Shaq Mate pra jogar no Futebol, galera. Porque se eu ganhasse o Shaq Mate, eu ia jogar no Futebol. E aí eu podia jogar no combate com 8-bit. Mas vocês viram, né, galera? Joguei muito no combate com 8-bit, galera. Mas eu acho que eu só... Encontrei aquele Frank lá que eu matei, que não foi 8-bit. Eu acho que o que eu matei foi só o Frank mesmo. Foi só o Frank mesmo. Que não foi 8-bit. O resto tudo foi 8-bit que eu matei. Vamos, vamos, vamos. Já vai matar. Deu, mas mata. Ali. Nossa, galera. Mas tinha se pensar nele aqui. Acabei com ele. Nem pensou em fazer o gol. Quer dizer, pensar ele deve ter pensado. Mas não chegou nem perto. Por causa de mim, né, galera? Nossa, galera. Ou quase que vai pro gol ainda, galera. Se fosse que o especial entrava. Que não ia ser devagar, né? Vamos, vamos. Ah, não, Tic. Você tinha que ter chutado. É, né, galera? Abriu o caminho. Como que a bola entrou? Parece que ele usou o especial levar a bola junto, né, galera? O Daryl. Calma, galera. Eu vou chegar aqui. Vou chutar pra longe. Meteu o especial aqui. Ah, nossa. Quase que eu matei os dois. Nossa, mas foi brutal. Especial, galera. Mas eu deixei a rosa miada. Eles conseguiram deixar o Daryl. Vamos, gente. Vamos. Mata, mata. Morre. Ah, não. Como é o especial aqui? Vocês não sobrevivem direito. Vocês não ficam com a bola se eu tô com o especial. Ah, não. Vamos, vamos. Contra-ataque. 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 Por favor, vai. Ah, não. Sério. Não, mas eu chutei ainda, galera. Vamos, vamos. Não, gente. Vamos, vamos, vamos. É possível. É possível. Por favor. Não deu. É, né, galera? Vocês viram? Pelo menos de Shelly eu joguei bem melhor do que no combate. Não deu pra ganhar de Shelly. Mas com o 3-bit a gente ganhou no combate. Em primeiro lugar. Pelo menos nessa última partida eu joguei bem de Shelly, né, galera? Mas se você se inscreve no vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Então, até a próxima.